Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. Chegou aí, atingiu 1 milhão de novos clientes. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a assessoria de imprensa do C6 Bank mandou uma nota para o nosso canal. Vamos a ela então. E conforme eu vou lendo a nota, eu vou explicando para vocês, dando minhas opiniões referente ao assunto. C6 Bank atinge 1 milhão de contas abertas. Banco que se lançou oficialmente no mercado há seis meses, está presente em 97% dos municípios do Brasil. São Paulo, 15 de janeiro de 2020. O C6 Bank anuncia hoje a marca de 1 milhão de contas abertas, ou seja, clientes. A instituição financeira que tem a licença do Banco Central para operar como banco completo foi lançado oficialmente em agosto de 2019 e já está presente em 97% dos municípios brasileiros. A milionésima conta foi registrada 31 de dezembro de 2019. Para o C6 Bank, a combinação de produtos gratuitos, transparência em relação às taxas e condições e a preocupação com a experiência dos clientes são fatores que contribuíram para o sucesso do banco em 2019. No ano passado, o C6 Bank ficou em primeiro lugar no ranking de melhor experiência digital em abertura de conta. O estudo conduzido pela IDUAL considerou, entre outros elementos, o tempo médio de cadastro e a percepção sobre a burocracia e o interesse em permanecer na instituição. Bem, nesse trecho aqui podemos dizer que o C6 Bank realmente lançou uma conta digital, tivemos problemas com a conta beta e aí lançaram contas de pagamento, conta corrente, e tivemos aí alguns contratempos referente à abertura da conta, limites, mas de um tempo para cá o C6 Bank vem mudando a sua postura no atendimento. A gente observa a qualidade do atendimento do C6 Bank, as atendentes falam com você via chat, em seguida, quando termina o contato via chat, chega um e-mail falando com a gente referente ao assunto, então achei muito interessante isso, e aí eles estão realmente mudando a cara do atendimento do C6 Bank. Bancos digitais, o C6 Bank em atendimento está sendo melhor nesse momento na qualidade via chat. Então em bancos, estamos falando em banco, não estamos falando em contas de pagamento. Estamos falando em banco, realmente o C6 Bank vem dando um show aí na qualidade de atendimento. Desde o início das operações, o C6 Bank construiu uma oferta que contempla mais de uma dezena de produtos, além de serviços financeiros básicos, gratuitos, conta corrente, cartão múltiplo, crédito e débito, transferências ilimitadas, saques ilimitados na rede 24 horas. O banco oferece produtos de investimento como fundos e CDB, tag do pedágio, sem taxa, edesão e sem mensalidade, o C6 Tag, uma ferramenta de transferências instantânea via SMS e o C6 Kick, e maquininha de captura de transações com cartões, entre outras. Sobre a tag do C6 Bank, foi uma inovação realmente, não cobrar por ter uma tag, quanto os seus concorrentes cobram, o C6 não cobra. Fizemos um teste, dirigindo aí no pedágio, fizemos esse vídeo, inclusive, desde quando lançou o C6 Bank, realmente ele projeta aí não cobrar taxas, e o que tinha a mais era que você tinha que ter 250 mil investido para ter um cartão Black. Hoje eles reduziram para 150 mil reais o investimento em CDBs, para você ter um cartão Black e ficar livre da anuidade do cartão. Então, essa foi a diferença, 250 mil para 150 mil, para ficar livre da anuidade do cartão Black Carbon do C6 Bank. Sobre não cobrar taxas, o C6 Bank, desde o início, tinha esse projeto realmente de não cobrar taxas, e continuou assim. Enquanto os concorrentes não sabiam como trabalhar, cobrando taxas, depois mudou, começou a cobrar taxas só de um produto, depois cancelaram, fizeram outros produtos sem taxas, e assim o C6 Bank nasceu direto, sem cobrar taxas, enquanto seus concorrentes ficaram driblando aí para chegar agora a não cobrar taxas. Então, eu achei realmente essa posição do C6 Bank legal, tá bom? Recentemente, o C6 Bank lançou a Conta Global, um serviço de conta corrente, em dólar e cartão de débito internacionais, que proporciona economia e facilidade a quem viaja ao exterior. As taxas dos serviços são competitivas. Uma transferência de mil dólares para a Conta Global representa uma economia de 310,30 reais, se comparado ao gasto de mil dólares em cartão de crédito no exterior. O cálculo considerou o dólar comercial a 4,13, tá? Todos os produtos e serviços do C6 Bank estão disponíveis no aplicativo do banco. A instituição financeira entende que conveniência é um dos pontos mais valorizados pelos clientes e, por isso, oferece tudo em um aplicativo só. A loja Atomos, programa de recompensa do banco, também está dentro do aplicativo. Ela dá ao usuário acesso ao catálogo de produtos e permite o resgate ou transferência de pontos para companhias aéreas em poucos cliques. Desde a função em março de 2018, o grupo C6 Bank já fez mais de cinco aquisições no mercado. A holding do C6 Bank soma mais de mil funcionários. O banco também conta com uma corretora em Nova York e uma corretora em São Paulo, além de um centro de excelência no uso de dados nos Estados Unidos. Também mostrei para vocês o cartão da conta global, tá? Esse cartão aqui é internacional para você usar fora do Brasil e, como você viu na simulação que eles fizeram, você tem uma redução aí de ganhos. Na verdade, você ganha dinheiro usando esse cartão fora do Brasil, tá? Comparado a alguns cartões de crédito que cobram taxas absurdas aí para usar fora do Brasil no exterior, tá? Para ter esse cartão global, você precisa ter aí o cartão Black Atom para você não pagar a emissão desse cartão, tá? Ou R$20.000 investido nos CDBs do C6. Caso você tenha um cartão estándar e você quer ter um cartão global, você também pode solicitar ele. Porém, você vai pagar R$30 para a emissão desse cartão global. Você pode escolher as cores também, tá? E a recarga mínima para depósito na conta global é de R$100, tá ok? Portanto, está aí para vocês a nota da assessoria de imprensa do C6 Bank, tendo aí uma inovação, né? Quantidade de clientes surpreendendo. Em seis meses de conta oficial, mais de um milhão de clientes já na base. Isso aí realmente é um bom número, né? Pode mostrar que em seis meses conseguiu um milhão. Então, você imagina em um ano, 12 meses, eles vão pular aí para R$3 milhões, R$4 milhões tranquilamente se eles não cometerem erro mais como no começo. Porque se eles fizerem o trabalho direitinho, limite nas contas de pessoas que tem que ter limite, né? Dar um cartão de crédito, cheque especial, serviços financeiros, né? Dar um upgrade ao cartão, dar um downgrade ao cartão, tudo isso faz com que o cliente se sinta feliz e mobilizado a se manter na conta global do C6 Bank e também na conta pessoa física e jurídica do C6 Bank também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Leandro Manuel Martins dos Santos, um grande abraço! Inviema, Mato Grosso do Sul, um grande abração, meu amigo! Alexandro Carneiro, um grande abraço! Ronaldo Bernardino, um grande abraço! Fernando Emerim, um grande abraço! Suzana Sibeli Black, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!